Chê! Chocotere! Leuchabalalho, o homem da Cloácia! Aqui é o Marcos Robb, é um brobo 10! Coma, coma, coma! Vou esquentar! 10 mães! Carrega com 8! Levantamento sem cartão! É muita pressão! Olha a Chocotera passar! Vem cá, Chocotera, vem cá! Vem cá, Chocotera, vem cá! Para de beber e se apaixona! Para de beber e vai na escola! Para de beber e se apaixona! Para de beber e vai na escola! Nós só vamos parar, quando a fábrica fechar! Nós só vamos parar, quando a fábrica fechar! Por quê? Para! Se apaixona então agora! Essa se for pra comer! Pura! Para de folha já não há dinheiro! Se for pra comer! Para de folha já não há dinheiro! Mas se for pra beber! Mano! Tá mais fácil é a faquinha! Mano! Minimar já deu o mínimo! Mano! Se eu voltar você! Mano! Tua vida é louca! Tua vida é louca! Tua vida é louca! Tua vida é nova! Tua vida é nova! Tua vida é nova! Tua vida é nova! Um trecho marido! Deixa deepar! Toma! Tá devendo do teu coração! тыم! Sraha do seu barulho! dum, dum, dum! faço disse bem! Kangaroo! Dum, dum! dum, dum! Você pode deixar! Eu não vou parar! Pode me falar! Eu não vou falar! Outra nois! Criamese! Colecionador de vagantes! Calma ali! Pode pensar chequeira médicios!!!! É aço feita do ouro! Para de beber e se apaixona! Para de beber e vai nas cobras Para de beber e se apaixona Para de beber e vai nas cobras Nós só vamos parar quando a fábrica fechar Nós só vamos parar quando a fábrica fechar Por quê? Toma, 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 toma Aí Ué, 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 ué Seque, 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 seque É SUA CA TIGIGIGIDI, TIGIGIDI, UÁ TIGIGIGIDI, TIGIGIDI, UÁ Vem lá, vai só, vem só Agora, lhe dou, lhe dou Lhe dou, lhe dou, lhe dou Mas, ai, ai, rei go Rei go, rei go Que é para Olha a chocoteira passar, me chama Olha a chocoteira passar, me chama Vem cá, chocoteira vem cá Vem cá, chocoteira vem cá Para de beber e vai nas cobras Para de beber e se apaixone, para de beber e vai na escola Nós só vamos parar, quando a fábrica fechar Nós só vamos parar, quando a fábrica fechar Por quê? Para! A CIDADE NO BRASIL